Fala aí galera, a Copa do Mundo está chegando ao seu final, grande decisão, França e Argentina e na disputa de terceiro e quarto lugares, Croácia e Marrocos, jogão! E aí tem palpite, e aí eu estou com a camisa do Paris Saint-Germain, vocês sabem porquê? Se vocês não sabem, eu explico ao longo do vídeo, mas além de explicar ao longo do vídeo, eu e o Arnaldo daremos palpites sobre os jogos finais e coisas que envolvem os jogos finais, ok? Portanto, está no ar, o palpita daí! Bom Arnaldo, eu começo com você com uma pergunta um pouco fácil, mas difícil ao mesmo tempo, que é, quem vai ser o melhor jogador da Copa? Quem será eleito o melhor jogador do torneio? Arnaldo, palpita daí! Fala Tironi, fala galera, palpita daí, especial, final da Copa do Mundo, com algumas perguntas capciosas. Essa aí Tironi, quem será o melhor da Copa? A história das Copas do Mundo tem muito melhor da Copa que não foi campeão, correto? Muitos, muitos! Lembra do Oliver Kahn em 2002? Melhor do Mundo, goleiro alemão, bateu roupa na final e o Brasil foi campeão. Bom, sem mais delongas, para mim o melhor da Copa será ele, Lionel Messi, na sua despedida de Copas do Mundo pela seleção argentina, o que não quer dizer que ele seja campeão, certo? Já estou ali lembrando outros exemplos. Aliás, o próprio Lionel Messi, em 2014, campeão, foi a Alemanha e ele ganhou o melhor da Copa, o prêmio de melhor da Copa aqui no Brasil, lá no Maracanã. Para mim, Lionel Messi será o melhor da Copa. Quanto ao campeão, veremos um pouco mais para frente no vídeo. E você Tironi, eu te passo a pergunta mais difícil. Quem será a seleção campeã do mundo? Ó, eu também acho que o Lionel Messi será eleito o melhor jogador da Copa, mas é o seguinte, tem alguns caras correndo por fora, você bem falou, né? Tem gente que não é campeão aí, é melhor e tal. O Messi, melhor do mundo, melhor do torneio, está pagando 1.19. Agora, se você ver bem, o Mbappé pode ser, pode ser campeão, pode ser o melhor do mundo, é o melhor jogador da França, está pagando 5.45 aqui no Sportsbet.io. Tentador, hein? Agora, vamos que um cara não cotado, não exatamente cotado, vai lá e arrebenta na final, embora a votação seja antes. Mas vai que a galera se encante com outros jogadores e ele fature o título de melhor do torneio. Por exemplo, o Griezmann, que está jogando pra caramba. Se ele for eleito o melhor do torneio, paga 8.91. Vou falar outro cara, Julian Alvarez, da Argentina, que jogou pra caramba na semifinal. 66.83 está pagando, vai que dá uma zebra. Então tá aí, deixei essas quatro opções pra você, você pode votar em qualquer um que você quiser, pra melhor do mundo. Agora, aqui você perguntou pra mim, a pergunta de um bilhão de dólares, quem será o campeão, eu diria que o campeão é desse time aqui. Não quer dizer nada. Vamos lá. Bom, eu acho que a Argentina será campeão, mas, campeão, mas eu vou dar o meu placar e os detalhes só mais pra frente. Agora eu quero saber de você, Arnaldo, na disputa de terceiro lugar, Croácia e Marrocos. Palpita daí. Bom, Tirone, pra mim será a França, mas eu vou responder com mais detalhes mais pra frente. Você tá perguntando agora do terceiro e quarto lugares. Não vale muita coisa, em tese, né? Pra Marrocos eu acho que vale muito, né? Ser terceiro da Copa do Mundo. Croácia já foi vice-campeão e tal. Antes do meu palpite, aqui, contações do parceiro esportesbet.io. Croácia pagando 2,33 pela vitória. Empate 3,37. Marrocos 2,97. Beio equilibrado. Pra mim vai dar Marrocos, 1x0. Tem mais fome pelo terceiro lugar, mais desejo por esse terceiro lugar. Então, Marrocos, pra mim, vence por 1x0. E agora eu vou te passar, Tirone, o palpite da final. Simplesmente, França ou Argentina? Mbappé versus Mestre. Palpita daí, Tirone. Ah, eu acho que com o apoio maravilhoso da sua torcida, Marrocos vence por 1x0 essa partida. Agora, você perguntou pra mim a grande final, Argentina e França. Eu já falei quem que eu acho que vai ser campeão. Quem eu acho não, na verdade é pra quem eu tô torcendo. Tô realmente torcendo pra Argentina ser campeão, por causa do Messi. Pro Messi ser finalmente coroado com uma Copa do Mundo, o cara merece. É um duelo inacreditável, incrível, dos dois caras do PSG, Mbappé e Messi. Vou dar as cotações aqui do nosso parceiro esportesbet.io. Em seguida, eu dou o meu palpite se será campeão a Argentina ou a França. Argentina campeã, paga 1.88. França campeã, paga 2 pontos. 1.88. Equilíbrio total na disputa. Então, portanto, você pode apostar tanto na Argentina quanto na França e eu vou na Argentina. Eu acho que a Argentina será campeã. É mais minha torcida do que o que eu acho que vai acontecer. Embora eu acho que a Argentina é favoritinha, assim pequenininha. Então, portanto, é isso. 1.88 na Argentina, 1.88 na França. As odds do esportesbet.io, nosso parceiro. Arnaldo, eu sei para quem você vai torcer. Já sei, você não quer revelar, mas eu sei. Mas eu quero saber quem você acha que vai ganhar, Argentina ou França. Palpita daí. Ah, todo mundo. Aliás, muita gente. Muita gente no Brasil torcendo pela Argentina e pelo Messi especificamente. Mas para mim vai dar a França de novo. A França para mim será bicampeã. Vence por 2x1 a partida decisiva. Tirou ele lembrando o seguinte, né? Lives especiais no canal neste final de semana de decisão de Copa do Mundo. Depois, o terceiro e quarto lugares no sábado, duas da tarde. Se não tiver provocação, duas da tarde, live aqui no canal com apoio do esportesbet.io. E no domingo, pós-final, live VaptVupt. Aqui no canal também com a definição do campeão do mundo de 2022. É isso, meus caros. Até a próxima. Até o próximo palpita.